O meu nome é José Ornelas, sou professor catedrático do ISPA e coordeno, atualmente, a formação do doutrimento e do mestrado em Psicologia Comunitária e coordeno, igualmente, a unidade de investigação à PSAI-CI. Bem, o ISPA, antes de ouvir falar do ISPA, ouvi falar da Psicologia. Principalmente, interessou-me muito os movimentos estudantis no fim dos anos 60, principalmente da Universidade de Nanterre e da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que tinham um papel, quer em Paris, quer nos Estados Unidos, contra a Guerra do Vietnã. E, curiosamente, muitas dessas universidades eram lideradas por estudantes de Psicologia. Isso despertou-me uma curiosidade enorme, porque, será que a Psicologia poderia trazer perspectivas de ativismo político inovador? E foi nesse sentido que comecei a pesquisar o que é que existia em Portugal para também estudar Psicologia. E foi assim que descobri o ISPA. Foi um bocadinho através desses movimentos europeus e norte-americanos que tinham um papel muito relevante. A Psicologia tinha um papel, e tem ainda, mas, nessa altura, um papel muito relevante. Bem, eu faço, atualmente, este ano, 50 anos de ligação ao ISPA. Gostaria de começar pela primeira fase. Quando cheguei ao ISPA, em 1972, existia um movimento enorme, um movimento de estudantes da década de 70, com características muito específicas. Cheguei ao ISPA no dia 12, precisamente à volta do 12 de outubro, por isso vou fazer a minha lição nessa data. E encontrei um ISPA, um ISPA na Rua da Emenda, um ISPA muito mais pequeno que aqueles movimentos da Psicologia que eu tinha imaginado. Então, desde o primeiro dia, procurei sempre fazer crescer o ISPA, transformar o ISPA numa escola universitária. fazê-la crescer para além da sua estrutura muito teológica, muito, não digo religiosa, mas mais numa perspectiva filosófica e teológica. E então, o meu primeiro grande objetivo foi ligar o ISPA às universidades de Lisboa, porque fazer reuniões, participar em reuniões, principalmente no técnico e na cidade universitária, em que nós, eu e outros colegas da altura, tínhamos sempre o cuidado de falar sobre o ISPA. Ou seja, o ISPA deixar de ser uma pequena escola na Rua da Emenda, mas trazer todo o movimento estudantil contra a ditadura, a que se vivia no momento, para dentro também da discussão, dentro do ISPA e desenvolvemos muitas atividades nesse sentido, ao ponto de que o ISPA, na altura em que houve as suspensões em toda a academia da universidade, também houve no ISPA. Ficamos muito orgulhosos com isso, porque estávamos com receio também que o ISPA ficasse de fora. Não só houve suspensões, cerca de 100 suspensões na academia, nós tivemos cinco. Depois, também, os gorilhas também apareceram no ISPA, como na Faculdade de Direito, ou seja, o ISPA progressivamente ia-se laicizando, em termos teóricos, e ia sendo uma escola da academia. Isso acho que foi um contributo fundamental que se prolonga até ao 25 de Abril e até depois do 25 de Abril, ou seja, o movimento estudantil da década de 70, eu digo aqui porque é diferente da década de 60, vai contribuir de forma decisiva para que o ISPA se torne uma escola conhecida e uma escola cientificamente mais relevante, apesar de que só em 76 é que podemos já falar numa psicologia científica, numa psicologia mais com as pessoas que vieram de várias universidades europeias e dos Estados Unidos, e então quando eu regresso depois desse período, antes e pós 25 de Abril, quando eu regresso em 76, então aí vou também dar um contributo de fazer iniciar, como já tinha feito anteriormente, a ligação entre o ISPA e o exterior, sempre me interessou muito para esta ligação entre a universidade e a comunidade, a universidade e a sociedade, a universidade e a política de cada momento. Então, no período de 76 e 79, quando regresso para terminar o curso, eu e outros colegas na altura procuramos ligar-nos a intervir socialmente, quer em várias áreas, na área da educação, mas na área da saúde mental, fomos intervir nos hospitais psiquiátricos, principalmente no hospital Júlio de Matos, no sentido de o humanizar, de o desinstitucionalizar, de tudo o trabalho que não era o estágio, era voluntário, mas com uma grande participação cívica, ligando-se a grupos que já estavam lá a desenvolver essa atividade. Esse foi o período também muito importante que vai progressivamente, eu acho que se poderia definir o meu papel que eu considero talvez mais relevante, é esta ligação entre o ISPA e a sociedade exterior. 76, 79 com essa atividade, depois com a ida para os Estados Unidos, fazer o doutoramento, quando regresso em 87 e inicio a minha atividade docente formal, é logo o grande objetivo de fazer essas ligações, fazer protocolos com organizações da comunidade, fazer com que a ligação entre a teoria e a prática. E nesse sentido, logo em 88, faço um primeiro protocolo com a direção do ISPA e uma organização não governamental que se mantém até hoje, sempre fazendo estágios, tudo isso. Outro grande objetivo, mais na década de 90, foi a diversificação da formação científica, ou seja, não sempre a ideia do crescimento, mas aqui já com uma visão, como estudei na BU, a BU era uma grande universidade que durante 5 anos via sempre diariamente a crescer, então tinha-se a ideia de que era possível também. Então o objetivo foi diversificar a formação, ou seja, não ficar restringida à psicologia, mas sim criar outros cursos. começamos por criar, na altura se chamava-se SES, o SES de Saúde Mental Comunitária, depois o SES de Reabilitação e Incessão Social, que depois deram origem a licenciaturas, a Licenciatura de Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental e a Licenciatura de Reabilitação e Incessão Social. E, como é óbvio, isso teve um impacto enorme, depois combolonha isso tudo para o reconhecimento do ISPA como um instituto universitário, porque a condição para ser instituto universitário era ter pelo menos 3 licenciaturas e 3 ou 4 mestrados, mas se não eram 4, acabou por ser 4, porque nós, para além dos que existiam desde o início, criamos mais um mestrado, que foi o Mestrado de Psicologia Comunitária, que foi reconhecido também pelo sistema de Bolonha. Mas, sempre nesta perspectiva de ligação com a comunidade, de ligação social, depois tem a oportunidade, já no século XX, já depois de 2000, de criar um grande projeto com o apoio do Horizonte 2020, que é o Housing First, no sentido de, em conjunto com a Presidência da República, de resolver a situação de sem-embriga em Portugal. Então, conseguimos ter a coordenação do ISPA, de um Horizonte 2020, que era, na área das ciências sociais, extremamente raro. No seguimento desse projeto, mais recentemente, criamos uma unidade de investigação, conhecida pela FCT, precisamente para responder a desafios sociais relevantes, como as questões do bem-estar em geral e em particular no local de trabalho, as questões das capabilities, ou as capacidades dos diferentes grupos sociais, as questões da integração, as questões da ciência aberta, da ciência participativa e tem sido este percurso que eu poderia sintetizar muito a ligação entre a Universidade e a comunidade, esta parceria que é muito comum nas faculdades de tecnologia, como o técnico ou medicina, há uma ligação à medicina nos hospitais, o técnico nas empresas e nós aqui conseguimos, temos estado a construir e a consolidar essa ligação entre o ISPA e a comunidade e a área social. Bem, eu acho que vivemos neste momento, tem refletido muito sobre o estado da psicologia depois da pandemia, com a pandemia, resultando de, e preocupa-me várias questões, há como uma comercialização, um crescimento massivo da psicologia, isto tem várias áreas que aconteceu, mas a psicologia isso é muito sensível, e há como uma comercialização da prestação de serviços da psicologia, não só na clínica, também na educacional, nota-se isso a nível das escolas, e então acho que o futuro devia de ser centrado, falando um pouco sobre isso no âmbito da Ordem dos Psicólogos, houve uma colega com muita razão disso, isso é o papel da Universidade, que eu estava a dizer, e ela tinha razão, ou seja, a Universidade, ou seja, o ISPA, deveria pensar no futuro, na próxima década, de ter uma discussão muito profunda sobre a formação das próximas gerações de psicólogos. Não só a formação dos que estão a estudar, mas também uma formação complementar dos que estão na intervenção no terreno. Formação nas questões dos direitos humanos, formação nas questões do papel da psicologia em termos sociais, de resolver problemas sociais como as questões da pobreza, ou as questões da promoção do sucesso educativo. Mas também uma discussão, não só numa questão da ética geral, mas numa questão da deontologia da prática da psicologia. Ou seja, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser diferentes de outras disciplinas, nós temos que ser diferentes numa perspectiva médica, organicista, psiquiátrica. Nós temos que, por exemplo, preparar os psicólogos do futuro para um problema que eu considero um dos problemas principais da nossa civilização, que é a medicalização generalizada de todos os espaços etários, das crianças aos idosos, dos sentimentos. Ou seja, nós temos que reencontrar novamente os valores do ser humano. Ou seja, vou dar um exemplo, por exemplo, a melancolia, que é hoje confundida com a depressão e profundamente medicalizada, tem que ser voltada a estudar os valores do sofrimento humano, o que é ser um ser humano, a ética da humanidade. Tem-se perdido numa perspectiva muito técnico-científica e muito organicista. Por isso, o futuro que eu desejo para a psicologia e para o ISPA é voltar a ter esse papel, como o ISPA teve o papel de criar uma psicologia científica e reconhecida oficialmente e socialmente em Portugal, voltar a retomar essa missão numa psicologia com princípios, com valores e com uma prática ao serviço dos desafios contemporâneos. Ser ESPA, para mim, significa aquilo que eu fui dizendo desde 72, no percurso destes 50 anos. Quero aqui a realçar que sempre uma das coisas que eu sempre senti uma grande liberdade, retirando as pequenas coisas, mas uma grande liberdade desde o início. Na primeira fase uma liberdade que foi conquistada, depois uma liberdade que foi-nos disponibilizada para criar, para desenvolver ideias, por conseguir para mim ser ISPA, é estar ao nível dos desafios do momento, a cada momento histórico. Em 72 foi a questão da ditadura, depois foi o reconhecimento da psicologia, depois foi a diversidade do conhecimento e da formação e agora é voltar a pôr a psicologia no seu papel próprio, diferenciado, específico. Por exemplo, eu costumo dizer aos meus alunos, nós temos um privilégio, não podemos prescrever medicação. Porquê é que temos esse privilégio? Para encontrar soluções alternativas, para explorar formas diferentes. Outra coisa, para terminar, ser espiando é também pensar fora das perspectivas dominantes. O que é dominante é a perspectiva organicista, é a perspectiva biomédica. O ISPA tem que ser diferente, tem que voltar a explorar outras variáveis, variáveis psíquicas, variáveis sociais, variáveis que façam o ser humano crescer sem ser outra vez através da prescrição médica.